Oi, moris! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal. E, bom, pelo título do vídeo, acho que vocês já puderam ter uma noção, né, de qual será o nosso assunto de hoje, Diário da Dieta. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que, por já ter uma experiência não muito boa com essa história de compartilhar a dieta, enfim, eu acho que essa é uma questão muito delicada, porque as pessoas sempre, né, sempre vai ter alguém ali querendo palpitar e querendo, enfim. Então, eu relutei um pouco pra dividir isso com vocês, porém, todavia, contudo, tanto que no primeiro dia eu nem gravei, aí depois eu fiquei, né, refletindo sobre, eu falei, ah, vamos. Por isso até que eu não postei em tempo real, já tem uma semana que a gente tá nesse processo aí da dietinha. É justamente por isso, gente, porque nem eu me cobro tanto quanto as pessoas cobram quando se fala em Diário da Dieta aqui, entendeu? E, gente, somos seres humanos, somos falhos, pode dar ruim, pode falhar, pode acontecer de desistir, enfim, tudo pode acontecer, entendeu? E aí a cobrança é muito gigante, assim, quando se fala em assunto de Diário da Dieta e tal, então eu fiquei meio relutante. Então eu quero que seja, tanto pra gente, pra mim, né, porque eu tô falando aqui, ó, tô mostrando a minha, né, o que eu tô fazendo, tanto pra mim quanto pra vocês que estão assistindo, eu quero que seja uma coisa leve. Mais leve do que eu, no caso. Brincadeira essa parte. Mas eu não quero que seja uma coisa de cobrança, não tô aqui pra ensinar nada também, tô aqui pra compartilhar com vocês o que tá acontecendo por aqui, o que eu estou fazendo, o que tem dado certo por aqui, enfim. É pra isso que, né, tô aqui dividindo com vocês, fazendo esse vídeo, e outros que devem vir na sequência, porque, né, estamos terminando aí a primeira semana, menos, né, hoje é domingo, tô gravando esse vídeo no domingo, e, na verdade, a gravação dos pratos e tal vai até outra terça, mas a gente começou na terça-feira. Enfim, dito isso, pra que a gente torne essa brincadeira aqui do Diário da Dieta com uma coisa saudável, entendeu? Sem cobrança, sem encheção de saco, entendeu? A gente vai aqui, ó, se divertir enquanto faz uma dietinha, certo? Não sou nutricionista, não estou pedindo vigilante do peso, então, conversados. Vou fazer esse disclaimerzinho, porque, sério, todas as vezes, todas as vezes, isso, sei lá, 13 anos que eu tô na internet, todas as vezes que eu falei em algum momento, a palavra dieta foi paulada de cobrança, uma loucura. Então, vamos lá. Vamos tentar de novo. A dieta e o... Dividir a dieta. Começar do começo. Resolvemos fazer uma dieta. Na verdade, o Marcelinho resolveu antes de mim, entendeu? Só que aí eu achei que seria muito abancada se dessa vez eu não acompanhasse ele, porque das últimas vezes todas eu sabotei ele, entendeu? E aí, tudo bem que quando eu fiz a clínica 7, ele não fez também comigo, né? E ele e a Honey na época, nossa senhora. Eu, assim, no terceiro dia da dieta que eu queria matar Deus e o mundo, porque era muito restrito, uma loucura. Os hormônios, assim, a flor da pele, a fome de leão, eles me pediram pizza. E eu lá, assim, só olhando, sabe? Tudo bem, eu já vacilei muito nas dietas do Marcelo, eu falei, não, dessa vez eu vou fazer junto. Estou precisando perder uns quilinhos pra entrar nas minhas roupas, pra me sentir melhor nas fotos, no vídeo. Gente, é muito questão de pessoa pra pessoa, tá? Tô falando que você tem que ser magro, ou que você tem que fazer dieta pra se sentir bem, não. Você tá se sentindo bem? Vai que vai, meu amor. Arrasa. É que eu realmente não estava, entendeu? Eu tava, assim, já começando a ter uns problemas com o espelho, coisa que eu não gosto. Eu gosto de me amar e é sobre isso, entendeu? Com as pelanca mesmo. Não estou aqui pra ser musa fitness, não tenho perfil pra isso. Zero meu perfil. Não estou nessa vida pra passar a vida inteira de vontade, viver a vida inteira em restrição, não. O que eu estou fazendo é uma manutençãozinha, que já passou do tempo de ser feita, e aí agora eu criei coragem, né? Criei vergonha na cara e coragem, porque coragem é algo necessário pra se fazer uma dieta, principalmente pra pessoas que, além de amar comer, gostar de cozinhar, eu ainda tenho a questão que, né, eu trabalho com isso aqui. Eu faço as receitas pra vocês, todos os dias praticamente eu trago uma receita ou outra. Então sim, gente, teremos aí uma pequena pausa de receitas muito elaboradas e de receita todos os dias, porque a gente está num processo diferente. Quero sim fazer os diários da dieta, pra dividir, né, um pouco, relatar as experiências, mostrar também algumas dicas, nesse mesmo, daqui a pouco vocês vão acompanhar aí. Temos algumas dicas de pratos, de salada, de dicas de comidinha saudável, enfim. Quero, mas não sei se vídeo só pra isso, sabe? Tipo, ah, é um vídeo só de receita com receita saudável. Talvez um apanhadão, com várias, não sei. Comentem aí o que vocês querem. Mas eu acho que dentro do diário da dieta vai ficar mais interessante. Então, durante esse tempo, obviamente, não teremos receitas de outros tipos. Quem quiser algumas outras receitas e tudo mais, sugiro que deem uma pesquisada aqui no YouTube, no meu canal. Tem muita receita, gente. Tem até um na página principal lá, Receitas do Lu. E aí maratona lá os vídeos antigos pra me dar essa força, porque eu preciso entrar nas minhas roupinhas, eu preciso me sentir melhor com o meu corpo de novo. Não, gente. Como eu disse, não tenho pretensão alguma de virar um modelo fitness. É zero meu perfil. Eu não me sinto bem magro demais também. Eu nasci gordo e eu vou morrer gordo. Mas não precisa extrapolar, né? Acho que quando passa do limite, aí a gente tem que dar uma cuidado. Então, assim, não pretendo ter um tanquinho, não pretendo vestir 36, nada disso, mesmo porque eu não me gosto muito magro. Quando eu fiz 7, que eu comecei a, tipo, no final ali do processo, que eu parei porque eu quis, porque eles queriam, né, a Nutri falou, não, você tem que perder mais, a gente queria que você perdesse mais. Eu falei, não, mas eu não quero perder mais. Pra mim tá ótimo, já voltei ali pra onde eu queria. Tá ótimo. É, porque, gente, eu não me sinto bem muito magro. Eu me sinto com cara de doente. O rosto e tal, não, não gosto. Eu gosto do meu rosto, assim, tava demais, né? Pandemia, depois juntou tudo, se bem que, gente, tava muito mais grave, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, já, já. questão de números, de peso, e tava bem pior. Deu uma melhorada. Mas eu quero dar mais uma melhorada. Entendeu? Então, não estou neste processo pra virar musa fitness, pra nada do tipo. Quero, literalmente, voltar ali pra minha estaquinha, ter um respirinho, e aí, ah, pisou um pouco na, enfiou o pé na jaca, faz uns diazinhos, dá uma controlada e volta, que realmente a gente largou mão e foi, né? Marcelinho até falou aqui por ele, ele quer emagrecer bem e tal. Eu, sinceramente, gente, de coração mesmo, não tenho essa super vontade, assim, de ser magro. Quero sim entrar na academia pra ficar durinho, assim, manter meu corpinho ursinho, porém, durinho, sabe? Dar uma ajeitada nas pelancas, fazer uns negócios aqui nas pelancas da barriga, fazer uns procedimentos, talvez, plástica não, mas, sei lá, tipo, uns negócios em que gruda a pele, não sei o que, faria. Mas zero vontade de ter um tanquinho. Acho lindo nos outros, aplaudo de pé, mas não tenho essa disposição. Acho que tem que abdicar de muita coisa nessa vida. Eu não nasci pra isso. Então, se você tem um tanquinho, se você tá aí mostrando seus músculos na internet, parabéns. Deve ser bem difícil ter tudo isso. Tem gente que nasce pra, né? Eu, não é meu caso. Essa parte do biscoito, se depender de mim, nunca vai acontecer, gente. Vocês nunca vão me ver aqui, arrancando a camisa e mostrando os tanquinhos. porque não é meu estilo. Não me gosto assim. Talvez, né? Sei lá, eu tivesse como acordar todo musculoso, malhadão e tal. Talvez, mas quando eu volto na balança e falo, cara, eu não posso tomar uma cerveja, não posso... Não, eu prefiro viver. Sabe? O tanquinho não vai mudar a minha vida. Apesar de que provavelmente eu ia ganhar muito mais dinheiro, né? Na internet. Porque vamos combinar que hoje em dia a internet virou um grande biscoitamento e quem mostra o tanquinho ganha mais dinheiro, ganha mais coisa. mas enfim. Não estou aqui para julgar ninguém, não é um julgamento, só estou falando que eu não vou conseguir por esse artimanho porque não pretendo. Mas sim, quero ir muito para a academia para dar uma fortalecida, tirar as pelancas assim, ó, o tchauzinho, ficar mais durinho. Isso sim. Começamos esse processo aí, então, na terça-feira. tem sido árduo, complicado, bem complicado. Dias assim, de alegria, dias de tristeza, dias de querer socar a parede. Eu nem quis envolver, mas você nem está fazendo também, mas eu nem quis envolver, gente, justamente por isso, porque eu acho que é muito individual, sabe, esse processo. Se ele sentir vontade depois que ele quiser, ele faz lá no Instagram dele e tudo mais. Mas aqui a gente vai falar do meu caso, tá? Porque se eu quiser desistir, amanhã eu desisto. Se eu quiser continuar, eu continuo. Nada me prende, entendeu? Não estou aqui preso com nenhuma obrigação, nenhum compromisso. Só estou compartilhando. Bom, enfim, a gente já tinha até ido na... Ô, meu Deus, como é que chama? Esqueci o nome da médica. Não o nome dela, mas o nome da especialidade da médica. Esqueci o nome agora. Agora a gente até vai fazer os exames. O ultrassom que ela tinha pedido não vão conseguir porque a gente perdeu a última e... Gente, é bizarro nessa cidade. Só tem alteração para daqui a um mês. Mas, enfim, a gente vai fazer os exames tudo certinho, mas já tinha feito os exames no meio do ano passado e estava tudo ok, basicamente. A única coisa que deu alteração foi nos triglicérides porque a pessoa come bastante carboidrato, bebe e tudo mais. É consideravelmente normal dar uma alteraçãozinha. Então, até por isso também de dar esse stop, fazer um tempinho assim sabático para voltar, para ficar com a saúde em ordem. Eu sempre fui uma pessoa gorda com a saúde incrível, tá? Toda hora alguém me pergunta e a saúde? Não sei o quê. Gente, nunca tive colesterol, nunca tive triglicérides dessa vez que deu uma alteraçãozinha. Meu sempre foi tudo normal. E aí deu essa alteraçãozinha. Estou ficando mais velho também, né? Então tem que cuidar. Tem que ficar de olho. Até por isso, antes mesmo de fazer os exames, de levar lá, a gente já começou a fazer então esse período de dietinha. Dá vontade de quebrar? Dá vontade de quebrar. Vou dizer para vocês que assim, na Páscoa talvez eu não dê uma escapulida? Não vou prometer não, mas eu vou dividir tudo aqui com vocês. É, esse compromisso eu posso ter, que eu vou ser sincerão e dividir com vocês o que está acontecendo. Porque, gente, é a vida real, sabe? Fazer dieta, se você faz dieta sorrindo, meu amor, vem cá que eu vou, quero que você autografe minha cueca. Cara, sou teu fã, sabe? Porque é muito difícil. Graciano Barbosa. Cara, eu queria fazer um workshop com você, porque, mano, não é fácil não, entendeu? Você sentir vontade, sentir fome. Entendeu? Porque é aquele momento, assim, que você está lá, deita na cama para dormir e o estômago começa a roll, roll, roll. E aí você quer o quê? Subir pelas paredes. Ou então, de manhã, eu não tenho muito esse problema não, eu estava até comentando hoje com o Marcelinho. O meu problema é até o momento que eu ponho a primeira coisinha para dentro. Se eu botar um grãozinho de carne moída para dentro, dali para frente eu vou sentir fome o dia inteiro. Agora, se eu não tiver, hoje, por exemplo, o almoço saiu uma hora da tarde, eu não tinha comido nada ainda numa nice. não temos problema com isso. Agora, a partir do momento que você mostra para o bichão que está ali guardado, que existe um universo além, que ele pode receber qualquer tipinho de comida ali naquele momento, naquele dia, aí acordou a fera, aí aguenta. Aí é ronca, é uma loucura. Esse sou eu. Comenta aí se você também é assim. Eu acho que o meu maior problema é depois da primeira refeição. Aí eu desando e aí eu quero comer toda hora. Quer dizer, isso é indieta, porque geralmente eu almoço, dificilmente eu como alguma coisa tarde, só às vezes de gordice mesmo, ah, comer um salgado, alguma coisa, mas sim, de fome é muito raro. E janto. Ah não, e tem um problema, esse problema eu tenho, que é o ordeio do meu pai, que é de fazer uma boquinha antes de dormir. Vira e mexe, estou lá deitadinho, já quase na hora do... Ah, eu vou comer alguma coisa. Aí como o que é um lanche, come um pão, come pão de queijo, né? Ninguém vai comer uma fruta. É o que eu deveria estar comendo. Aliás, comi um melão nessa semana que estava tão gostoso. Eu que não gostava de melão. Estava sensacional. É isso, eu não aguentava mais ficar guardando esse segredo, tentando camuflar tudo no Instagram e tal, porque eu não queria, pelo menos nessa primeira semana de duração, que, ai, comecei o diário da dieta e no segundo dia acabei o diário da dieta. Agora eu já fiz uma semana, já estou me sentindo vencedor. Mentira. Quero seguir, né? Fazer aí bonitinho, pelo menos, até... Vou falar das minhas metas. Gente, na pandemia, eu cheguei no meu maior peso, tá? Eu cheguei a 118 quilos. Uma loucura. Quando eu pesei lá, na época, foi a primeira vez na endocrinologista, eu lembrei o nome da médica. Da médica não, né? Da especialidade. De endocrinologista. Quando eu pesei, eu falei, caraca, eu nem estava subindo a balança, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que está acontecendo? Como eu disse, nunca foi uma pessoa magra, mas 118, eu fiquei meio chocado. Eu tenho 1,84 de altura, tá? Para quem quiser saber. E aí, eu fiquei meio em choque e tal, mas aquele choque que você fala, mas comer um Big Mac é mais gostoso, e o choque, né? Dois minutos depois, acabou. E continuei e tal. Mas assim, alguns hábitos, óbvio, na pandemia foi muito pior, e enfim, algumas coisas mudaram, eu sei que, quando eu comecei agora, que eu fui na endocrino, há um mês atrás, e que, antes de começar essa dieta, eu estava com 111, uns quebrados, quase 112, tá? Então, a gente vai partir aí, da premissa que temos 111 de inicial. E qual a minha meta? 100 quilos. Quero perder 11 quilos. Chegar nos 100 quilos, eu estou feliz. Dali, eu quero começar a malhar, deixar durinho. Não tenho pretensão nenhuma, como eu disse, de ser pequeno, de ser magérrimo, de caber no 36. Não. Eu quero ficar durinho, fazer um exercício, criar um hábito mais saudável, então, temos aí essa meta. Pra mim, tá ótimo. Chegando ali nos 100 quilos, aí começa a malhar, fica durinho, né? Fica tudo bonitinho no lugar e tal. Não preciso estar no peso da minha altura, que eu não gosto, tá? É pessoal. 11 quilinhos. E aí, gente, nesta primeira semana, óbvio que eu não estou dizendo que, assim, já emagreci. Não. Tem muita questão de inchaço, retenção de líquido, que, né, alimentação, sódio, não sei o que, acaba segurando e nessas primeiras, nesses primeiros dias de desintoxicação, você acaba liberando um pouco mais e depois é um pouco mais lente. Já passei por processo de emagrecimento um milhão de vezes, então a gente sabe. então nessa primeira semana, pelo menos até hoje, domingo, hoje eu pesei novamente, estou com 108 e 700. Então, assim, já deu uma diminuída, bacana, em uma semana. E outra coisa, né, gente, vamos considerar aí que eu tenho um metabolismo masculino, que é muito mais ágil do que de uma mulher, por exemplo, assim, normalmente falando, tá? Eu lembro quando eu estava fazendo 7, a Carol Pinheiro estava fazendo também, na mesma época, e ela falava, mano, como é possível, que às vezes a gente batia a consulta, e realmente eu perdia mais rápido, porque eu aumentei o metabolismo mais acelerado, né? Eu sempre tive facilidade, tanto para engordar, quanto para emagrecer. Então, fecha a boca um tempinho, rola. Até por isso eu virei, né, esse efeito sanfona a vida toda, mas acho que o que falta mesmo é endurecer, sabe? Rigrecer, deixar tudo bonitinho. Personais me procurem. Aí é isso, gente, estamos aí, então, nesse vídeo, quando ele for ao ar, a gente vai estar finalizando a primeira semana. Vou mostrar aí para vocês, na sequência, o dia a dia aí, dos pratos e tal. No começo eu estava mostrando só os pratos, eu comecei super, tipo, faço ou não faço, só mostrando mesmo. Depois eu estava explicando o que tinha no prato e depois eu comecei a falar um pouco de experiência e de como estava sendo, que é como eu quero seguir, tá? Eu acho que assim fica muito mais interessante, fica muito mais útil. Então, como eu disse, aí no meio vai ter receitinha, vai ter um pouco de tudo. E é isso, quero convidar vocês, quem sabe, entrar aí no projeto com a gente ou compartilhar ideias de receita, receitas fit, quem tiver. Dicas também, quem já fez, passou por algum processo de emagrecimento. A gente está tentando seguir uma dieta low carb, mas eu, tipo, enfim, vocês vão acompanhar em todos os vídeos, que até por isso a gente não está fazendo, não está dividindo juntos com vocês, porque o Mais Sato está fazendo muito mais restrito do que eu. Eu acho que quanto mais, você faz um negócio muito restrito, quando solta, menino, você vira vaca louca, sabe? Eu acho que tem que dar uma maneirada, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E como eu disse também, não estou nessa vida para ficar passando fome, para passar vontade. Então, assim, não pretendo ficar nessa por muito tempo, espero eliminar esses 11 quilos logo, e para poder voltar para a minha rotininha. Não prometo na Páscoa, vocês vão acompanhar no próximo, né, como é que vai ser, não sei o que vai ser de mim também. Mas é isso, gente, pelo menos álcool também é outra coisa que a gente cortou, né, totalmente, desde o último final de semana. Álcool eu quero manter pelo menos um mês. Vamos fazer aí esse pacto aí de um mês sem álcool. Porque, gente, o final de semana eu rendi tanto, sabe? Foi tão gostoso, sem ressaca, sem nada. Eu amo tomar os drinks, eu amo, tipo, faz muito parte da vida social e tudo mais, né, mas foi muito bom também. É muito gostoso sair, beber, com os amigos, isso aqui, mas a ressaca mata, gente. Mata, você perde a vontade de fazer as coisas. Estou muito mais disposto, estou com mais vontade de trabalhar, de ficar mais criativo. Então, assim, pelo menos um mês eu quero manter, mas a comida pode ser que role em uns deslizes, mas aí vocês vão acompanhando nos diários da dieta. Pelo menos uma vez na semana eu quero trazer os updates aqui. Enquanto durar, né, que ou os 11 quilos vão logo e aí a gente finaliza com sucesso ou eu desisto antes. Pode acontecer também. Se Deus quiser, não. Estou tentando criar todas as forças para que não, mas enfim. Somos humanos de carne e osso e é isso. E bom, então, agora, depois de essa longa explicação, mas todos os vídeos eu quero fazer uma introdução falando como é que está sendo e tudo mais. Difícil pra caceta, mas enfim. Segue aí então o dia a dia. Vou colocar os dias setinhos pra vocês, as refeições e como eu disse, no começo estava mais tímido assim pra falar e depois eu fui mostrando mais coisas mesmo do processo e tal. Então, espero que vocês gostem. Acompanhem aí. Bom povo, almoço do dia 2 e eu fiz uma saladona com queijo de cabra, damasco, umas macadâmias e balsâmico e é isso. Bora almoçar. Bom, jantinha de hoje eu fiz um ovo com abobrinha e cenoura, tipo um omeletinho, mas que deu muito errado, quebrei tudo. Salada de alface, tomatinho e umas azeitoninhas pra dar um gosto. Bom, peguei amanhã agora pra deixar um monte de legumes e coisas, não liga a zona ali atrás, amanhã eu vou limpar a casa. Pra cozinhar os legumes, as coisas. Então, eu tô usando essa panela aqui a trilhar, vou deixar o Insta aí embaixo pra vocês porque isso aqui é muito legal, é da mesma fábrica do Davi e essa ideia dessa panela é genial porque aqui embaixo tem a água que eu poderia estar fazendo um arroz, um feijão, sei lá e aqui esse negócio grande é a vaporeira. Então, eu tô cozinhando aqui brócolis e com flor no vapor que você conserva muito mais, né, as coisas, as vitaminas e tudo mais e é grande, então cabe bastante coisa, é fantástico. Aí aqui eu tô cozinhando beterraba e vou cozinhar mais uns leguminhos pra deixar tudo na geladeira. Ó, então já deixei aqui pronto, ó, a mandioquinha, brócolis e cor flor, chuchuzinho, beterraba, todo mundo cozidinho e prontinho nos potinhos, é só ir se servir. Então, o almocinho de hoje os leguminhos, né, brócolis, cor flor, beterraba e tal, os dois bafinhos. Nossa, gente, hoje tá complicado, o almoço não segurou muita coisa não. Vou comer um pedacinho de queijo, que não tem uma fruta, nada, eu preciso comprar. Então vou comer um pedacinho de queijo que eu tô com muita fome. Lunch da tarde, que chama. Três mordidas já é, mas dá uma só seadinha. Uhul, jantinha. Ai, gente, eu tô exausto. Doido pra tacar um pão, um negócio, um arroz, um feijão, a batata frita, mas tudo bem. Estamos aqui com beterraba, saladinha de folhas com algumas azeitoninhas ali e peito de frango. Até voltei pra dar um update. Isso aqui é tudo limão e só pra constar eu vou tomar no final. Eu sempre faço isso desde criança, eu adoro. a salada com bastante limão, assim. E aí no final eu tomo caldinho com limão e salzinho, nossa, tudo. Esse frango foi o melhor peito de frango que eu já fiz na minha vida. Não sei se é porque eu tava com muita fome, mas, nossa, o tempero ficou muito bom. Eu fiz um pouco de gengibre, páprica picante, alho e sal e pimenta calabresa. Nossa, tá muito gostoso. Sensacional. Obrigado eu mesmo. Um beijo da Anitta. Bom, o almoçinho de hoje vai ser feito de frango. que, nossa, ontem falei, né? Fava muito bom. Tô fazendo aqui peitinho de frango, fiz um repolho refogado, que a gente ama. E acho que eu vou montar uma saladinha pra mim, não sei. Não sei quais serão os complementos. Já mostro o prato pronto. bom, bom, então, almoçinho de hoje, peito de frango, repolho, e aí, eu peguei a corflora e o brócolis que eu cozinhei ontem e passei eles na frigideira, assim, dei uma douradinha neles com alho em pó e sal. Ficou muito bom. É só alho em pó? Ah? Nossa, ficou bom mesmo. Ficou muito gostoso. E é isso, bora almoçar. Bom, fomos no mercado, aí voltei, o Marcelinho já tinha comido, eu acabei de fazer o meu. Saladona, franguinho, aí tem os legumes, um pouquinho do repolho que sobrou, e bora cestar. Ficou muito bom. Então, o almocinho de hoje, saladinha e abobrinha recheada. Coitado do Marcelinho, não gosta de salada, só abobrinha. Só abobrinha. Mas ficou bom? Tá uma delícia. Uhul! Gente, sábado, né, hoje tá sendo, acho que o dia mais difícil. Primeiro que, ontem eu tomei remédio de dor, tomei miosã, e aí eu tô, tipo, meio assim. Aí tô sentado lá trabalhando, tô com muita fome, já comeu uma banana, vou comer mais uma. Pra ver se me dá um pouco de energia, porque, juntou, sabe? Mas acho que hoje, por também ser um dia mais parado, não sei. Porque, na verdade, todos os dias foram. eu não saí essa semana, eu fiquei praticamente todos os dias em casa e tal, mas não sei, eu acho que só de saber o psicológico que é final de semana, que era pra estar tomando uma, não sei o que, eu acho que já abala. Então, hoje tá sendo um dia mais complicado. Eu não devia ter comido a banana. Duas, aliás, acabei de ler aqui, não sei porquê, que eu fui pesquisar também, né? Eu acho que a banana é super rica em carboidrato, que equivale a dois pães brancos. Podia ter comido pão. E... açúcar, não sei o que, que dá pico de insulina. Ou seja, achei que tava sendo legal. Não como uma banana. Bom, e lá vamos nós para o nosso jantarzinho. de hoje. Peguei brócolis e couve-flor, que tava cozidinho, chuchu, temperadinho, e uma outra abobrinha que sobrou do almoço. E aí, meu povo, seguinte, não quero que o Diário da Dieta seja só também mostrando prato, né? Vamos lá nos depoimentos também. Hoje é domingo, e acho que tá sendo o dia mais hard, assim, mais difícil. Por quê? Eu tô fazendo faxina, tô tentando ocupar, o máximo de cabeça, né? Fazendo coisa e tal, pra não ficar no ócio, na ansiedade, pra comer. Só que, tá uma cheiraiada de comida, de almoço de domingo, que eu acho que eu nunca senti tanto. Não sei se é porque eu também estaria fazendo nessas horas, mas nosso cheiro de coisa assada, perninho assado. Nossa, tô quase batendo na porta da vizinha, pra saber o que é que tá acontecendo. Marcelinho que ficou responsável pelo almoço hoje, que eu tô cuidando de lavar os banheiros. Ele foi no mercado, não sei o que é que ele vai fazer. Estou esperando ele voltar, mas queria dividir isso. Hoje tá meio complicado, viu? E além de fazer as coisas ocupar a cabeça, também já é a malhação do dia, né? Ontem eu fiz gelatina, olha que geladeira fit. Fiz gelatina zero, porque daí, nas horas de... vontade de mastigar alguma... mastigar mais ou menos, né? Mais de comer alguma coisa, enfim, um docinho. Tem gelatina, eu adoro, Marcelinho não gosta não, mas eu amo. Então, Marcelinho ainda acreditou que hoje vai ser o dia do lixo. É assim, é um lixo entre vários assos, mas olha o meu... Mas é um lixo reciclável. Chorei tanto cortando essa cebola, tava bem ardida. O que é que vai sair aí? Ó, vamos fazer um hambúrguer. É um hambúrguer fit aqui, de patinho. Aí, é... Comprei tomate, alface, e aí o meu vai ser fit mesmo, que vai ser o pão no lugar do alface, o alface no lugar do pão. Eu falei que eu me recusava, daí ele pegou um pão integral pra mim. Mas não é pão gostoso de hambúrguer, né? Ah! Mas tudo bem. Melhor que nada. Melhor que nada. E aí... Ah, agora é só misturar isso aqui, pôr o hambúrguer no air fryer. Ah, vai ter uma fatia de queijo mussarela. Que é o dia do lixo, né? Então, esse aqui é o lixo. E é isso. O hambúrguer da gata. O hambúrguer da gata, hein? Alface no micro-ondas. É, eu coloquei o alface. Eu não sei se foi muito uma boa ideia. Mas eu coloquei... Não tá dando certo isso. Era mais fácil ter feito uma salada. Pior que ficou gostoso. Não é... É. Gostei, né? É melhor do que... Do que... Um bem contente? Não, é melhor que só o hambúrguer. Faltou o molhinho, que eu não achei, né? Imagina o meu. Então vai estar seco o esturricado. Eu ainda peguei um pãozinho, gente. Não dá, não. É, mas tá bom, né? Pra até te comer melhor. Almoçadas. Nossa, ficou muito bom. O hambúrguer do Marcelinho tava sensacional, super temperadinho. E assim... Quebra um galho, né? Não é, nossa, aquele hambúrguer do McDonald's. Você veio pro McDonald's também, né? Mas... Exato, mas deu pra quebrar um galhinho. Muito bom. Dá uns cinco minutinhos aqui e voltar pra minha faxina. Meu Deus, eu esqueci de mostrar. Já tô na metade. Mas é o hambúrguer desconstruído, né? O hambúrguer, que sobrou do almoço, sem o queijo. Tomate e alface. O Marcelinho comeu só o hambúrguer. Só o hambúrguer. O Marcelo sofre muito mais que eu, porque ele não gosta de salada. É, eu não gosto de temperar a salada. Eu amo. Eu gosto do limãozinho e no final ainda tomo caldinha, assim, tudo pra mim. E pausa na faxina hoje, segunda-feira. Almoçinho, o Marcelinho fez o bife. Aí peguei as coisas, tudo que tava lá na geladeira. Saladinha. E é isso, o almocinho de hoje. Estava zero disposto a comer coisa fria hoje. Agora na janta. Então eu peguei mandioquinha que tava cozida. Dei uma esquentadinha no micro, botei um temperinho em cima. Aí tinha um restinho de carne moída da abobrinha que eu fiz esses dias. Juntei com o ovinho e vai ser isso aí. Bom, amores, então foi isso. Esse foi aí o processinho dessa primeira semana. Eu vou colocar aqui se tiver alguma alteração do peso, porque como eu disse, tô gravando essa cabeça aqui do vídeo no domingo. E eu vou postar na terça-feira. Então eu não sei. Eu acho que eu vou, na verdade, finalizar esse vídeo amanhã. E aí no próximo eu dou os updates de perda de peso e tudo mais. Então nem vou colocar se teve alguma alteração, tá? A gente para ali no peso anterior que eu tinha falado pra vocês. 108 e uns quebradinho. E vamos ver como é que vai ser essa próxima semana. Se vai ser mais tranquilo, se vai ser mais complicado. Como é que vai ser na Páscoa. E eu vou contando e dividindo aqui com vocês, tá bom? Desde já agradeço todo mundo que tá ajudando, dando dicas e tudo mais. Vamos fazer isso de uma forma leve e que todo mundo saia ganhando e feliz, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau! Tchau!